Boa noite a todas e a todos vocês, quero dizer a minha tranquilidade hoje de chegar aqui no momento de campanha, no momento onde os candidatos estão correndo muito, alguns tranquilos e outros desesperados. Desesperados são aqueles que passaram 4 anos de braços cruzados ou fazendo outra coisa da vida a não ser trabalhar pelo povo e trabalhar por seu mandato. Mas aqueles que passaram os 4 anos trabalhando, dedicado, suando a camisa, junto com o povo, junto com suas bases, visitando, trazendo obras para os seus municípios e as suas comunidades, esses políticos estão simplesmente cumprindo uma agenda, visitando. E nós temos vários políticos que estão assim. E acredito que aqui em Kumaru eu me sinta desta forma. Me sinto, minha gente, porque me sinto com aquela história do dever cumprido. Eu tenho certeza que nós fizemos a nossa parte. Tenho certeza que fiz o máximo do que poderia fazer. Me dediquei, durante esses 4 anos de mandato, tudo o que podia fazer e construir e trazer para o município de Kumaru. Eu tenho certeza que fiz. Fiz o meu melhor, dei o meu melhor. Se não conseguir mais, foi circunstâncias do trabalho. Mas a vontade de trazer, a dedicação foi muito grande. E aqui, diante de tudo aquilo que já foi falado aqui no palanque, diante de tudo que Mariana acabou de dizer, só nos resta complementar algumas coisas que nós conseguimos e que nós conseguimos fazer. Cumprimento a todos que estão no palanque, porque se for citar o nome de cada um, termina o nosso tempo, e estamos já chegando ao final deste momento, porque a legislação eleitoral tem sua hora para terminar. Mas, cumprimentar todos aqui que estiveram, todas as lideranças dos janeadores, ex-janeadores, ex-prefeito, a prefeita, as lideranças políticas daqui, a vocês principalmente que estão aqui. Agradecer a oportunidade que vocês estão me dando e transmitir a minha palavra, o meu entendimento e as minhas ideias a vocês. Minha gratidão por fazerem uma reunião linda e maravilhosa como esta, juntando tanta gente, vindo de boa vontade e vindo nos prestigiar através dos trabalhos que nós fizemos com a sua presença. Muito obrigado a cada um e a cada uma de vocês. Nós, amigos, aqui nós já estivemos nesta localidade, neste distrito, logo no primeiro mês do mandato desta gestão. E aqui tivemos acompanhado de alguns amigos daqui da localidade, que foram candidatos e outros que nos apoiam, que estão aqui, para não citar o nome de um ou de outro. Mas aqui no mês de janeiro, no primeiro mês de mandato dessa gestão, nós estávamos acompanhando as matas limpando o açude acolá. O outro açude, mas aqui atrás, os açudes públicos, preparando para quando Deus do céu manda chuva, armazenar água, para que a população e os animais não sofram tanto como a gente já vem sofrendo durante esses sete anos. Lá no Pilões, lá na frente, quem passa a ver a alegria de ter um cunhado de água junto, aquilo foi quase outro assunto feito naquela localidade. Aqui nós tivemos, olhando essa praça, e hoje temos o prazer de já ver uma placa dizendo que vai ser construída uma praça aqui neste local. Aqui bem perto, nós tivemos olhando o buraco esgoto, a céu aberto, o muro caído da quadra e o piso todo rachado. Ainda não estive lá, mas tenho notícia que já está no finalmente a reforma da quadra de futebol aqui da localidade. Aqui, no passado, tive a oportunidade de tantas vezes vir olhar as máscaras limpando tantos e tantos barreiros privados das propriedades aqui, através de emendas que nós conseguimos para desenvolver esse trabalho aqui de curso, fazendo barreiro, ou limpando e ampliando o barreiro. Então a gente hoje chega aqui para contar a nossa história. Nós podemos mudar o que possa acontecer daqui para frente, mas o para trás a gente não tem como mudar. E essa é a nossa história, agora acredito que cada candidato a deputado estadual tenha que vir aqui e quando vier aqui ele venha contar a sua história também, venha dizer o que fez por esse distrito, venha dizer o que fez por esta cidade. Este é o momento que você tem que passar limpo a história e suas atuações. Tem que mostrar à população o que foi feito, analisar junto à população o que foi feito e o que foi que você trouxe para o município. E aí a população vai pensar e julgar e decidir e votar naquele que acha que seja cabido o seu voto e merecedor do seu voto. Nós estamos numa correria, numa dança, não é a correria, numa dança. Hoje tivemos o prazer de participar de uma caminhada enorme, parecia mais o galo da madrugada do Recife, acompanhado com o governador Paulo Câmara e que o candidato Haddad, o nosso candidato de Lula, que é o nosso eterno presidente. Lá uma multidão e lá estive junto com eles, estive no palanque com eles e lá vi a satisfação da população naquele momento. Saí de lá, já fiz reunião em Olinda, no Alto da Bondade, já tivemos em escada, num porta-a-porta, já estive em Água Preta numa reunião e já viemos do Alto Condito de um comício e aqui estou porque quando soube que tinha esse evento aqui e estava por perto, fiz questão de vir. Porque pra mim é sempre um prazer estar aqui. É sempre uma satisfação estar aqui. Eu não venho a Cumaru só atrás de voto ou atrás de mandato como alguns políticos aqui da terra, não. Eles passam, tem o prazer de estar postando e dizendo que já conhecem não sei quantos países, porque a vida dele foi sempre viver viajando e gastando dinheiro do povo lá fora. Nós não, nós trabalhamos lá fora, buscamos ganhar dinheiro lá fora e viemos gastar em Cumaru pra que tenha recurso de renda pro povo de Cumaru. Aí chega a campanha. Quando no passado nós éramos oposição, nós já vivíamos em Cumaru. Nós já tínhamos residência em Cumaru. Todo mundo bote a mão na consciência e veja quanto tempo aquela maquinazinha ficou por aí rodando, fazendo serviço e trabalhando e atendendo a população sem querer saber qual, tamanho, bandeira, de onde é que devia ser oposição ou situação. Não fizemos uma oposição só de críticas, não. Fizemos uma oposição de trabalho, de proposta. Agora tem gente que quando sai do poder vai-se embora lá pra fora viajar, passear, passa dois anos, aí quando chega o período de campanha vem pra mim criticar os outros. Mentir. Criticar não, mentir. Mentir. Mentir porque Mariana aqui muito bem disse. Quando assumir, quando foi esse grupo político que foi assumir a prefeitura, eu tenho um amigo que trabalha no Ministério da Saúde, em Miligoldes. Deputado, tem aqui um pedido do prefeito pra devolver as verbas que são destinadas a Cumaru. Fez aquilo porque já que ele não podia usar, ele não queria deixar pra ser usado pro povo pra prejudicar essa gestão. Todo mundo viu a forma que as máquinas e os tratores ficaram na prefeitura. Tem um cidadão aí que anda dizendo que a máquina tava tudo boa, tava tudo perfeita. Acho que tá com problema de vista, cidadão. Porque o povo viu o que se botou na praça pública do jeito que estava. E ali não tinha como negar. E hoje vem como é que estão os tratores. E além do mais, sabem que no passado se entregava, tratou a fulano, a beltrano, a ciclano, pra ele dar quem quisesse pra fazer serviço. Hoje essa gestão bota na rua e atende a todo mundo independente de partidos. Porque aqui ninguém é dono de prefeitura, ninguém é dono de gestão. Aí agora, soube aí, que eu tô falando coronela, não sei o quê, porque manda, manda não. Manda não. A que tem administração. E como toda administração, tem que ter o cabeça e o responsável. E esse tem que puxar o cordão pra que a coisa aconteça. Agora ele era que queria ser prefeito e administrar o município tanto na Europa. Lá, e aquele pequenininho aqui barrendo aquela safadeira que é recado. Isso é que tem que ser dito. Mas também tem que ser dito, minha gente, que o município, o município, pra ele ter recursos, pra ele ter, chegar as coisas pro município, é preciso que o município tenha representatividade. E como é que o município tem representatividade? Ele tem o seu de representantes eleitos. Pessoas que foram eleitos pelo município e que cheguem lá nos órgãos e digam, eu quero recurso, eu quero emendas, quero destinar emendas, quero trazer ambulância, isso aqui no outro, porque eu fui eleito e fui votado em pau município. Agora, infelizmente, infelizmente, tem gente que não pensa direito e vai pra um desafio só por birraça, porque os votos que tiveram, com 10 mil ou todos os votos, não vai valer de nada, porque não vai ter representatividade como o município. E, além do mais, ainda sai por aí dizendo uma forma de ter voto é criticando, dizendo que não teve prestígio, que não foi dando uma de vítima. Vítima não. Vítima não. Tem que se falar a verdade. Se quiser que a gente fale a verdade que você me via pedindo, a gente vai pra praça pública dizer. Nós não queremos fazer política desta forma. Agora, também não venha com mentiras dando uma de vítima, porque prefeitura nenhuma segura mulher de ninguém. Quem quiser dar luxúria, sua mulher vai suar. Vai viver sua vida. É isso que tem que ser dito. Nós estamos aqui da mesma forma que nós chegamos. com simplicidade, com humildade, respeitando todo mundo. Este grupo político aqui é o grupo que apresentou propostas e tem a obrigação de cumpri-las. E estamos fazendo o máximo possível para cumpri-las. E aqui estão os verdadeiros compromissados com as propostas que foram dadas. Os funcionários, os secretários, os vereadores que não venderam o seu voto ou ilusão para outros em troca de alguma coisa estão aqui no palanque segurando as propostas que sempre tiveram. E isso é que é grupo político. E esse grupo tem sua missão de fazer e vai ter uma hora que vai parar. Porque tem outra pessoa que vai assumir a prefeitura e o grupo político. E não tenho dúvida que a próxima administração estará neste palanque. se for Mariana se for quem for outra pessoa vai sair deste grupo político com as mesmas determinações e os mesmos compromissos. Nós não temos intenção Mariana em momento algum tem intenção de se viver eterna aqui na prefeitura. Está cumprindo sua missão para terminar este mandato e avaliar com o grupo político. Valeu a pena? Valeu. Vamos continuar? Vamos. Isso vai ser uma decisão em conjunto. Mas tem gente tem gente que não tem não tem a paciência nem o compromisso de esperar. Tem gente que passa a vida brigando. Já brigou com todas as administrações e todos os prefeitos e todos os grupos políticos que fez parte. E não seria diferente com esse grupo. Só isso isso tudo porque pela ansiedade pela ansiedade de dar pisteira de tomar o lugar de estar à frente pela ambição isso não existe no dia a dia nem na política. Temos que esperar. Eu jamais eu jamais imaginei no início da minha vida de ser sequer vereador. Hoje estou como presidente da Assembleia Legislativa do nosso estado. Mas continuo aqueles que trabalham comigo e que convivem comigo. Hoje eu sou mais simples do que ontem. Quero agradecer a vocês. Nós que vivemos a vida difícil ninguém teve vida fácil. Nós que tivemos que soar a camisa e lutar para alcançar tudo o que nós alcançamos na vida. Nós não nos curvamos para os obstáculos nem as dificuldades da vida. Nós soubemos muito que foi enfrentar cada dificuldade de frente e superar cada uma delas. E hoje estamos em mais de um novo desafio onde colocamos o nosso nome em julgamento com este parceiro Eduardo Ardafonte que é o presidente do meu partido e é o presidente que me indicou meu nome para ser dentro do partido o indicado para disputar a presidência da Assembleia Legislativa. Mas antes disso tivemos o zelo de ver que ele já tem história e já fez com o Maru já estava no Ministério da Saúde nos ajudando a liberar essas verbas e é por isso que nós trouxemos ele não trouxemos ele para pegar dinheiro dele feito gente lá fora na política seja lá onde for apresenta candidato a deputada dizendo não porque é meu amigo porque eu devo porque não sei o que porque não sei o que lá e amanhã o deputado não tem compromisso nenhum com o município e o município é que fica pegando em sua população por falta de investimento trouxemos ele trouxemos ele porque tem compromisso mas o compromisso maior é nosso é de Mariana é meu é deste palanque é de cada um que trabalha na prefeitura e tenho certeza eu dizia lá nos nossos comissos vocês irão ver que ao final dos quatro anos de mandato vocês irão ver que esse grupo político não irá desdecepcionar estamos mostrando que não estamos desdecepcionando e ao final iremos mostrar que não irá ter decepção porque Mariana se esse ano nós mandamos um milhão de emendas para cá se Deus quiser vamos trabalhar para para onde chegar é dois para trabalhar para trazer recursos e para fazer pelo município encerro minhas palavras de forma muito humilde de forma simples como sou conhecido na minha vida não sei se daqui para o final da eleição terei a oportunidade de falar para vocês e aproveito os meios de comunicação que são as filmagens para transmitir este momento para todo o Cumaru Cumaru todo o Cumaru eu sou muito mais devedor a vocês do que vocês a mim vocês já fizeram muito mais por mim do que eu fiz por vocês mas tenho certeza que esse filho de vocês que esse filho de Cumaru não irá decepcionar irá trabalhar incansavelmente a cada dia a cada instante a cada hora pela população pelos meus irmãos por Cumaru esses pelo meu povo por minha terra muito obrigado muito obrigado vitória 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 e vitória